E na manhã fria e gelada do domingo, pouca gente se arriscou a sair de casa. Cerca de 60 guerreiros e guerreiras, porém, driblaram a baixa temperatura e puseram o corpo para mexer e desembarcaram na sorema para nadar, pedalar e correr. Olha só, pessoal, o que o esporte consegue fazer com as pessoas. Ele consegue transformar. O que explicaria, então, várias pessoas, vários atletas, acordarem seis horas da manhã, num frio de oito graus, em pleno domingo, para vir aqui para participar do triatlo. A começar pela piscina. Estou aqui com algumas mulheres, já se preparando, fazendo o aquecimento. Vamos ver com elas, né? Que hora acordou? Que hora acordou? Seis horas. Seis horas. Estava dizendo aqui o que o esporte consegue fazer, né? Fazer mulher acordada, um domingo, seis da manhã. É, eu acho que é uma superação, né? A gente está aqui, fala assim, nós estamos vivos, a gente também pode. Mesmo que não vai ganhar, só de estar aqui competindo já é uma vitória. É a sua primeira vez? É a segunda. Vim ano passado, então, aqui, né? Vim ano passado. Qual foi a sua marca? Sabe que eu não sei se eu cheguei, a marca foi chegar. Chegar é a meta, né? É, foi, é isso aí. Ver aqui, olha, ela está ainda aquecida, né? Mas daqui a pouco, está olhando ali para aquela piscina lá, vai encarar, né? Tem que encarar, né? Agora já é tarde para desistir. Tem que ir mesmo. As meninas me matam. Que hora acordou? 5 e 20. Está friozinho, hein? Muito. Vamos ver com os homens aqui agora. No pré-aquecimento, vamos ver o que os fez acordar 5 horas da manhã, quero crer, né? Para poder aquecer. E eu olhando para a piscina ali, só esperando a vez encarar, né? É, vamos aguardar a segunda bateria aí, entrar na água, ver o que que dá. Ainda bem que a piscina é aquecida, né? Pelo menos isso, porque está frio. Você veio ano passado, né? Vim ano passado. Qual foi a sua marca? Chegou nos três, né? Cheguei, eu fui o primeiro colocado na minha bateria lá. E vamos ver esse ano o que que dá, né? Boa sorte. Obrigado. O companheiro também aqui se aquecendo, né? É, só esperando aí. Só está aguardando o momento. É, eu vou fazer... Vai dar para a carona? Não, então, esse ano eu vou fazer só o revezamento. Vamos esperar aí. Tem a equipe nossa que vai nadar. Um vai nadar, o outro vai pedalar. E eu vou só correr, só. Não vou cair na água esse ano. Que horas você acordou? Eu acordei às 5 e meia. Estava friozinho, hein? Um pouco, estava um pouco, estava. Chega aqui mais pessoa aqui, o Fúvio. Vai participar, Fúvio? Vamos, esse ano vamos de novo. Só que esse ano eu vou fazer só a natação. Só a natação. Só uma parte. Vai ser menos problema dessa vez. Pelo jeito a piscina é aquecida. Está melhor lá do que aqui fora, viu? Ela deve estar uns 30 graus. Aqui fora, não sei, estava 10 de manhã. Hoje o cedinho estava quanto? Estava 9 graus saindo de casa. Agora na água deve estar uns 30, 32. Não está tão ruim assim. Valeu, boa prova. Obrigado. E os atletas se dividiram nos pelotões das modalidades sprint, fitness e revezamento. No sprint foram 750 metros de piscina, 20 quilômetros de bicicleta e 5 quilômetros de corrida. Na fitness foram 300 metros de piscina, 5 quilômetros de bicicleta e 2 quilômetros de corrida. Já no revezamento, as equipes participaram das provas individuais. Cada atleta disputou uma das modalidades na natação, na corrida e na bike. Bem, 8 horas depois de praticamente 1 hora de competição. O Wanda aqui chegou primeiro no pelotão masculino. Ofegante, mas está aí. É isso aí, Cedro. Primeiramente, queria agradecer a Sorema, todo o pessoal que participou da organização do evento. É o segundo evento que eles realizam aqui. Mais uma vez, foi sucesso total. É muito legal esse evento para integrar o pessoal. Se vocês perceberam, tem o pessoal aqui do crossfit, pessoal que praticam corrida, pessoal da natação. E esse é o momento de integrar toda essa turma aí e elevar o esporte na cidade de Matão. Então, parabéns aí para a Sorema e para todos os participantes. O pessoal chegou logo atrás, né? Menos ofegante que o Wanda, mas está inteirão aí, né? É, mais ou menos inteiro, né? Daqui a pouco a gente recupera, mas na hora da competição o esforço é máximo. O que pegou mais? Tudo, viu? A gente cansa em tudo e tenta ir recuperando um pouquinho cada modalidade. Valeu, parabéns pela iniciativa e ter acordado tão cedo num dia frio como esse. Obrigado, obrigado. E no Pelotão Feminina, a Karina, pela categoria fitness, né? Chegou aqui, está ofegante, mas cumpriu as três etapas, né, Karina? Sim, foi bem difícil, foi um desafio para mim, mas eu estou muito feliz. Foi que desafio? A primeira vez? É, a primeira vez. Eu nado, mas a bike e a corrida foi a primeira vez. Nunca tinha feito nem treinado? Não, a corrida sim, mas os três juntos, entendeu? Tudo no mesmo tempo, não? Isso, foi a primeira vez e eu estou muito feliz. Bota o desafio então nisso? Com certeza. Vamos conversar agora com o presidente da Soremo, Zé Amaturo. Zé, sucesso total nessa segunda edição do triato da Soremo, né? Rapaz, é uma satisfação, né? Você vê hoje um dia gelado, né? Pessoal sete horas da manhã nadando. Temos aqui cento e poucos participantes. É um sucesso, é fantástico. Só o objetivo de ter esse monte de jovens e pessoas de mais idade também fazendo isso, que é um evento que começa tipo sete horas da manhã e termina entre nove e meia, dez horas da manhã. Fantástico, é uma satisfação ter isso. E esse era um diferencial que veio com torcida, né? Bastante gente torcendo. Os caras tiraram os filhos da cama, as mães, tudo pra vir junto. Isso é importante, cara. A gente tem que pensar sempre, né? Que esporte é saúde. Isso aqui é uma demonstração fantástica. Um domingo de manhã, onde o pessoal todo sábado à noite sai, estava conversando com umas meninas aqui, que são de Araraquara, levantaram às cinco horas da manhã pra vir pra Matão participar. Que é um evento que está se tornando já regional, aqui na nossa pequena micro região. É fantástico, pra mim é maravilhoso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.